Que eu me comprometo a te amar, a te honrar, a te respeitar todos os dias da minha vida. A te honra, a te honra. 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 Ai gente, eu tô muito feliz. Eu só quero ver ela logo e ver como ela tá. Senhor, obrigado por esse momento tão memorável, por essa tarde tão especial. Obrigado, Senhor, pela vida de você e da Isabela, que chegam diante do céu ao altar. Você é o amor da minha vida e orar por você foi a melhor coisa que eu já fiz e o que eu peço hoje. Que ele, mais uma vez, que ele, mais uma vez, seja o meu melhor para te fazer a esposa mais feliz e realizada nessa vida. Te amo, te amo com todo o meu coração e quero passar todos os dias ao teu lado, sempre o melhor amigo, parceiro e amigo que eu posso ser. Te amo. Tchau. 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 Tchau.